Uma satisfação aos meus inscritos queridos é o que eu pretendo com esse vídeo relâmpago, já que até o momento estamos sem internet, bem dizer uma semana sem internet. Essa é uma visão da minha bagunça organizada entre aspas, para transportar as suculentas de uma casa para outra. E por falar em casa, essa é a minha última filmagem da antiga casa, mostrando as gambiarras com suculentas no telhado. Desci os vazinhos e essas madeiras estavam em cima do meu telhado improvisando cada vazinho que eu acomodava para tomar o sol, o sol pleno que elas tanto precisavam. E correu tudo bem o transporte das suculentas. Essa é a visão da minha casa, 90% já vazia, ficou um restinho de suculenta, de algumas suculentas para o rapaz pegar, e junto com as suculentas vai também no caminhão uma carga viva. Então, eu fui aos pouquinhos me despedindo da antiga casa, agradecendo a Deus por tudo que Ele me proporcionou, a alegria que Ele me deu nesse lugar, as lições que eu aprendi também, porque tem experiências que viram lições de vida para a gente, e essa visão, essa parede alaranjada, é a visão da minha nova casa, é um cantinho que eu improvisei para fazer esse vídeo para vocês. Coloquei aqui, pus algumas suculentas nesse cantinho, para poder ficar conversando. Costurei uns retalhos de sombrite para fazer uma gambiarra, não só as suculentas, mas alguém aqui parece que gostou de se deitar em cima do sombrite. Depois do sombrite costurado, eu fiz essa gambiarra para proteger a maioria das suculentas, que não pode com muito sol. Isso vai ser provisório, porque assim que eu puder, que eu e o meu marido puder fazer um ranchinho para as suculentas, será construído nesse cantinho aqui, onde a gente vai aparar o mato, e esse cantinho será reservado para as suculentas. Tem umas bagunças aqui, que eu vou ver se a gente consegue também ter um quartinho da bagunça, já que a casa é ampla, alta, mas não tem aquele leitão que eu acomodava minhas tranqueiras. Então, é uma casa anti-tranqueira. E eu estou, gente, cansada, gripada, mas confesso que eu estou muito feliz, e logo em breve eu volto com um vídeo mais elaborado para vocês. Beijão a todos e muito obrigada pelas visualizações.